Cara, você sobe a escadinha e dá aquela pescoçada, só aquela pescoçada assim, olha para um lado, olha para o outro, e aí é com você. É só cadáver ou tem um biscoito? O que você vê é isso aí. Ah, eu olho, olho e volto assim, saco a cabeça assim, levantada, empurro, pá, a porta para trás e subo. Beleza, subiu. Então, aí na hora que você dá uma geral, na seteira, é seteira, né, que vocês estão falando? Eu não sabia o nome disso. Você vê que tem uma espécie de um ninho montado, sabe, com palhas e tal. Grande. Um ninho de grifo, pássaro, águia. Isso, exato. Grande. Pássaro, que grande. Grande, muito grande. Tipo, caberia os três de você dentro desse ninho. Tá. E você dá uma pescoçada, talvez você não consiga ver exatamente o que tem dentro do ninho. Mas não tem nenhum pássaro montado, sentado em cima, nada. Eu olho, falo, tem uns bichos mortos aqui, parecia que seriam de algum bicho, mas pode ser que um desses cadáveres seja o garoto. Vem cá, puxamos o pessoal. Tá bom, a gente sobe. Agora sim. Beleza. Mostra pra nós aí. Opa, botei a agata duas vezes, foi mal. Alberon. Estou onipresente. Imagens. Incidencial. Pelo cloro. Oi. Opa, deixa eu voltar lá pra galera ver. A situação é essa aí, meus amigos. Eita, chacina. Eita. Meu Deus. Eu quero ver se a gente reconhece um desses corpos aqui, como um dos caras. Pior que quem vai reconhecer é o Alberon, que... É, não faço a mínima ideia, como é o cidadão. Eu vou, enquanto o Alberon foi ali, eu vou pegar mais uma birita. Segura aí. Se a gente tem que esperar ele, a gente tem que esperar ele. Ah, deixa eu fazer aquela brincadeira do uuuh, e sumir e voltar. Como é, como é, como é, como é, como é? Assim, ó. Iiii. Bom, eu vou aproveitar que foi, eu vou pedir o rango aqui. Eu já tô ligado que no final dessa campanha vai estar todo trilouco de tempo. Vai. É, mano, eu vou ter que tomar uma bola de fogo na cara. Ah, sempre, né? Qual que é a graça? Aventureira não precisa fazer barba, pô. É só abrir porta. Não, mas a minha barba vai resistir, porque ela já não, rapaz, respira. Pala de aço, né? Sem resistência é fumo. Pala de aço, né, barba, pô? Pala de aço. Vai acabar com o cara do... Do anão, ele não fica sem barba, por quê? Resistência. Pala de aço, né, barba, pão, 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 É que desci de ir aqui. É, mano, a foto é que faz Ladino, que a gente vai só testada nas portas, tá ligado? É, faz parte... Ladininho. Mas aquela coisa mágica, né? Eu achei nem Ladino. Agora que a gente sabe, né? Sei lá. Opa. Opa. Cara, a quantidade de coisa que a gente tem pra jogar hoje Eu acho que eu vou dormir bêbado Se fosse 600 a gente estaria complicado Deixa eu dar uma boa noite aqui pro Nodo E o Fábio Bidia Sejam bem-vindos, meus amigos Hoje, caraca São oito e vinte ainda Tá tranquilaço, brother Normalmente a gente tá começando agora É Aqui de dia de semana a gente tem que chegar em casa, né? E o pior, né? A gente tem que ficar preocupado em ter que dormir cedo Isso é importante Meio que o senhor B ainda tem que trabalhar, mas Quem liga Quem quer um chocolate, gente? Pô, eu tô tomando esse chocolate aqui Opa Chocolate de caixa Entendi Chocolate de cevada Chocolate de cevada e essa aqui tá gostosa Meu amigo, eu tô viciado nessa cerveja aqui, bicho E a cerveja é baratinha, cara Rapaz, nem Eu não vejo graça, não Nada contra quem gosta, mas Mas sabe que eu não curtia também? Depois que eu aprendi a beber, eu descobri desgrama Porque eu aprendi a beber Eu também não curtia quando eu tinha 14 anos Aí eu aprendi a beber Eu demorei um pouquinho Aí, o homem chegou Beleza, então Cara, mas se ele tá tomando chocolate quente, tá frio Aqui está Vou falar a temperatura que está neste momento, nesta cidade do inferno 32 graus Caralho Caraca, 32 graus no pico do inverno Deus me livre, cara 32 graus no fim da tarde Tá batendo, é, tá batendo 20 e poucos agora Deus me livre, cara Olha que eu sou de Salvador e eu não aguento não, velho Não vai cair muito mais pra de madrugada, não Vai ficar lá uns 20 Isso é São Paulo, hein Veja só como Veja só como é Essa mesa de RPG Uma mina de São Paulo reclamando dos 32 graus que ela tá pegando E eu na Bahia que pego 13 É É a geografia, né? Porque aqui além de ser, tipo, muito reta Aqui perde, lá perto da capital Tipo, pros meninos deve ser mais fresco Por causa da serra Aqui não Aqui é tudo muito reto E virou tudo cana Então a cana é uma monocultura que seca E deixa muito abafado Então aqui, tipo Uma bosta Então vamos lá Vamos retomando aqui Agora que o Alberon retornou Porque agora é com ele É um ninja, um bicho aqui Que o bicho não tá aqui, pelo menos Tem uns bichos mortos e umas pessoas mortas A gente quer saber se você reconhece um deles Como o... O cara lá que eu esqueci o nome dele Então eu vou dar uma olhada aí, Paulo Vou Beleza Manda um percepção Agatha, você vai fazer o que? Eu não conheço O cara Então eu vou deixar Você dá alguma característica marcante Ele, assim? Sei lá Pronto, beleza Tem alguma coisa? A gente ajuda a procurar Ajuda a procurar, então Tá, olha só Essas figuras que eu coloquei no mapa São ilustrativas Pra vocês dizerem que aí Rolou uma cacifenina Pesada Tem mais Tá, mas é só pra ilustrar Que o negócio beré Enchou aí, bonito Tá Entendi Joguei o perception aí O sangue tá fresco, Paulo? Alguns sim, outros não Tá Perfeito O mestre, o chão aí Ele é mais estável? Estável, sim Aí vocês estão na parte de cima No topo, no teto E tem esses escombros Aqui Nessas partes aqui Que acho que ficou meio óbvio, né? Tá Mas onde vocês estão É uma parte bem Que ficou bem firme Da estrutura do forte Perfeito Eu ali vendo Assim É nitidamente visível Que esses Esses corpos Eles estão mutilados Eles só estão jogados aí Mutilados Ah, então Vou olhar pra ele Se tá mutilado Tá gordo Valeu, Pita Muito obrigado pelo follow Meu brother Seja bem-vindo Caraca Olha a audácia do brother Pita Man 2099 É isso aí Como era o nome mesmo Do Homem-Aranha Do 2099 Esqueci completamente Era maneiro, cara O X-Men 2099 Eu curtia muito Enfim Vamos lá Continua Vou dar um tempo Que a galera olhar ali Eu falo Ó Melhor né Logo Que esse Bicho aí Que fez troço aí Tudo Pode voltar É Eu ajudo eles a procurar Joga a percepção também Isso Eu vou ficar vigiando Paulo Nossa senhora Nossa senhora Beleza Enquanto o Lani tá ali Não é hoje não Bally falou o que? Vou ficar vigiando os céus Beleza Bally começa a olhar pra cima Bally Cerelep Vamos ver quais foram aqui As jogadas de percepção Deu quanto aí? Quando eu tirou quanto? 10 e 6 Se somar tudo Não dá 20 Se somar tudo Não dá 20 É bom Tá de perguntar mestre Eu vou aproveitar aí Que a galera tava procurando Os corpos aí Eu olhei ali Tava tudo morto Eu quero ver se tem sinal aí De De movimentação Se tem gente andando aí Ou se realmente Tá esses corpos aí E é só esse bicho Ou tem Mais alguma coisa aí Andando Zanzando aí Ah manda o percepção também vai Só pra fechar o ciclo Vamos ver o que é que O que é que vai me A Agatha tirou 16 Você amaldiçoou aí A Agatha tirou 16 Beleza Não foi Não foi sim 6 Ah não foi 6 Desculpa Então Alberon 10 6 Agatha Nemos 12 E o Balir ficou olhando pra cima É eu tô olhando e vou vendo Se o bicho tá vindo Ah beleza Rola a percepção também Olha o bicho vindo Ah vocês tão fodido Cara Vocês tão fodido Agente de agente secreto morre Meu Deus do céu Enquanto vocês tão Vamos lá Cada um de vocês Vou espalhar vocês tá Pelo mapa Vamos pegar o Alberon Vou deixar aqui Que ele foi olhar esse corpo aqui O Alberon foi olhar esse corpo aqui A Agatha veio pra cá O Nemos já tá olhando aqui também Vem uma pilha de ossos Tá E o Balir Encostou ali na mureta Tá olhando pra cima Pra ver se Enxerga alguma coisa E nenhum de vocês Percebe O Balir tá O Balir tá assim Cadê essa porra? Não vem Pois é Essa porra Galinha Essa porra Cara Um movimento Imperceptível Afinal de contas Nem onde vocês percebeu? Vindo Do Ninho Talvez nem fosse tão Deceptível assim Começa a fazer uns Uns cracklar Sabe esse O Balir Olha assim Uns 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 bate-bates Uns barulhos Meio estranhos E aí o Balir Aos pouquinhos Vai olhando assim Pro Ninho E ele vai vendo Se levantando do Ninho E se juntando Um osso Grudando no outro E vai se formando Uma criatura Aí você vê logo O formato de asas Ósseas Claro Ossos Em formato de asas Tentando bater E obviamente Não conseguido alçar Voo Você vê uma criatura Vamos mostrar a criatura Que levanta né Aquele prato ali Tava Pregnando tudo Raio com o coração Na floresta De verdade Sacanearam O rolê aí Culpa sua Elas do trabalho Na outra vida Você vê né Falhei Deu merda Falhou Falhou feio Falei feio Falei feio Voltei lesado E tá aí Apanhando Dos erros Cara Uma criatura Que vocês Nunca viram Na vida Ela tem formato Esse rosto Alongado As asas E as patas Frontais Dianteiras Desculpa Formando O que seria Uma asa E ele vem Meio que arrastando E é desse tamanho aí Que vocês estão vendo Ali Joga um conhecimento Caraca Meu irmão O cara Sacou um conhecimento ali Você bate o olho assim Você Tenta Identificar Parece um dragão Mas Dragão normalmente Não teria esse tamanho Talvez esse formato Mas É isso É essa criatura Que aparece na frente De vocês Meus queridos Hora Da Iniciativa E seja o que os deuses quiserem Antes do combate Começar Pra galera Ter noção Pra todo mundo Com a percepção Merda Eu só faço só Desgrudo da parede Olhando pra Pro bicho né Dragão Dragão Aí to com o mundo Escolhendo pra cima Onde Bota a parada de turno Aí Paulo Pra gente Ih rapaz A musiquinha de combate Saiu Saiu Não A musiquinha que eu tinha Separado Algumas musiquinha Que eu sempre Utilizei Nas mesas Não é mais aqui Ah deve ter mudado O negócio do Rovinte Eles mudam esse negócio Direto Caraca mano Eles tiraram Não Tebotope tá aqui Rovinte Rovinte Pô Muda o parada Não te avisa Toma aí Perde sua música Tá ligando Ingradável Pra caramba Poxa Me ajuda Rovinte Pô Fiquei tristão Agora Me ajuda Deixa eu ver Se a música Não tá aqui Por algum motivo Rola a iniciativa né Eu vou botar outra Foda-se É tem que Filar o túnel order Daí do rapaz Deixa eu limpar isso aqui Qualquer coisa mesmo Seleciona o totem Rola a iniciativa É isso né Isso Eu não lembro Se tá bom Certinho Ué Deze oito Me dê Pô Não Não Essa aqui É muito pesada Nossa Fogo mesmo Cara Mó Pra caralho É bom sim É bom sim No A iniciativa tá bom Não problema não É Peraí Deixa eu dar uma atualizada aqui Rapidinho No meu Rovinte Porque eu acho que não é problema Do Rovinte Do Quer dizer Pode ser um problema No Rovinte E não um problema Nas músicas É Eu não limpei Desculpa aí galera Eu não limpei aqui O Tinha limpado Tinha limpado Eu tô escutando a música Então peraí Se essa música Funcionou Deixa eu ver Se essa aqui Vai funcionar Aê Pombas Foi um problema No meu Rovinte Ah Problema de usuário Nossa Não fala problema de usuário não Que é o meu Problema de vida Beleza Beleza Então eu vou rolar agora aqui O meu Minha iniciativa Cadê 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 A hora do estrupo Problema é que o meu já sai com Oi Ah não Peraí Eu não cliquei no ícone Mas eu boto aqui O senhor Alderão Só posso garantir O que? O problema é que eu boto spoiler no nome das minhas criaturas Aí fica foda Beleza Então Começando a porradaria Nemus Por favor Perfeito Eu tô vendo aquela Aquela Coisa ali Se Se levantando O que eu vou fazer? Deixa eu ver Eu acho que eu não chego lá Em um Em um movimento Tem alguma coisa De De preparação Eu não lembro E se eu for um movimento só? Isso Eu não lembro se tem alguma coisa De preparação Deixa eu dar uma olhada aqui Na minha criatura também O que ela pode fazer Rapidinho Ah Ah Tem negócio de dano Iniciativa Ih caramba Ah Isso mesmo Dá pra me preparar Assim Então faz o seguinte Ô Ô Ô Ô Ô Ô Ô mestre Eu venho ali Fico ali Do lado Ali Do balir O objetivo Aqui O Nemus Ele fala assim Balir Façamos uma parede Não vamos deixar ele Machucar os outros Lá atrás E ele fica ali parado E ele puxa Ele tá Ele tá né Com o florete Na mão E ele fica ali tipo Esperando a criatura Chegar próximo Se ela chegar Ele vai Tu tá com o florete Cara Pô cara É o A arma do cara Tá na hora de bater a mão É meu Beleza É de chorar Mas beleza Ele vai ficar ali Pra Uma pra proteger E outra Se ele chegar perto O suficiente Ele ataca Basicamente isso Beleza Balir Sua vez Eu acho bom Que o muro Ele é assim né Vamos fazer o muro É um cara alto Ah rapaz Você nunca viu os pedreiros Não Pô Muro torto Muro torto Muro disfuncional Existe Muro é muro Muro é muro Pô Essa Essa Muro é muro Cara Não Eu já escutei um pedreiro falando isso Por isso que eu mandei Essa Muro é muro 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 Não entendi Muro é muro Aquele é alto Não 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 Assim Ele Tava tapando ali Alguma coisa ou outra Mas não é um Obstáculo Sacou? Tá Dois passos pra frente Que dali Colo no bicho É Na mão mesmo Eu dou Socão no crânio Falando Volta a dormir Desgasta Muro Muro Dali Dezesseis Vamos ver Seis dedão Se for Se acertou Cadê a defesa Cara Puta que pariu Beleza Na hora que você bate O bicho Na hora que ele levanta Ao seu ver Cara Que criatura estranha Ela é muito ágil Do que você se aproxima Pra você dar o soco Ela já dá um 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 slide Uma esquivada Que você Ficou assim Caraca Nós temos um Um adversário E tanto Olha o sarado lá Você Você soma o seu bônus de força Sarado Eu não sou não sarado Já rasgou a armadura Ah meus peitos Leone Rosa Sua vez Eu vou fazer o passo de ajuste aqui Certo Pra ficar no alcance curto da criatura Ok É E eu vou jogar a dagamental nela Com mais dois de mana Que aumenta um de seis Começou Cara Apagou minhas Minhas marcação aqui Sorte que eu tenho na outra ficha Vou olhar lá Que eu não vou ficar colocando agora É E aí Paulo Você tem que fazer teste de É Vontade parcial Qual é o De que nível é o A dagamental Um Então CD dezesseis A dagamental Beleza Vamos lá CD dezesseis Qual é o teste de Vontade É Parcial Nossa Onze Então Você vai Levar três De seis de dano E ficar pasmo Por uma rodada Caraca Meu irmão É Peraí Contra dois Fica pasmo Por uma rodada Se passar no teste Resistência Vai sofrer apenas o dano Mas não fica Pasmo Sofre só metade do dano Se não Fica pasmo Nossa Não posso fazer ações Exceto reações Beleza Três De Seis Mais Deixa eu só ver meu arcano de batalha aqui Que eu não lembro de cabeça Porque faz um tempinho já Sim Eta porra Fecha a janela Desculpa gente Cinco Do nada É Quem abriu a janela Tudo aqui na frente Aquela suspense Do ouvinte Jogando Essa Pô Desse Dados Ai Ai Que isso Lani Descreve aí Como é que funciona A sua magia E qual o visual Dela Pra A gente entender Como é que é isso Pra quem Não Tá chegando agora A Agatha É bruxa Então ela tem que ter Um elemento Pra É novo Na tormenta Ela tem que ter Um elemento De poder Ela tem um colar Então Ela sempre Tipo Se toca Nesse Nesse símbolo Que ela carrega E ela se concentra E joga a magia Pela outra mão Então A A daga mental Você vai Ver Tipo uma luz Mas não é aquela luz Muito brilhante Ela é meio Fantasma Sabe Você vai ver aquele Fantasminha Tipo Saindo assim De em torno dela Vindo pra Ponta da mão Ela forma A forminha Da adaga E aí vai bem rápido Na direção Do Do alvo Caraca E aí A adaga Atravessa Aquela adaga Aquela adaga Etérea Vai numa velocidade Muito rápido E Atravessa E crava No crânio Da criatura E recebe Aquele espasmo Aquele choque Você percebe Ela toda de osso Então você vê Ela toda E aí Agachando Como se tivesse Sei lá Dormido Ou alguma coisa Assim Ela tá Pasma Ela não vai conseguir Fazer suas ações É um turno Um turno Beleza Pasma é um turno Deixa eu olhar aqui Ela tá aqui Eu tinha aberto aqui Troquei Manifesta Fica pasmo Uma rodada Beleza Então é isso aí mesmo Então é a vez dela Da criatura De esqueleto Só que ela está pasma Então passa Ah Tomei quanto de dano? Dezoito Deixa eu anotar aqui Dezoito Dezoito Alberon Sua vez Minha vez né Eu vou fazer O que o bardo faz Eu vou começar a tocar Eita Vai puxar o Toque Toque DJ Toque Essa aí Não tá com nada Vou usar Vou usar a inspiração Aí do bardo Para o pessoal Beleza E o que a inspiração Do bardo faz? Eles vão ter mais um Em todos os testes Deixa eu só abrir aqui Para a gente Putz O Thiago perguntou ali Se a gente mudou Já tá no nível 3 Esqueci de atualizar aqui No ataque Foi bom você ter lembrado Sim Foi por isso que eu usei Mais dois de mana Por causa do nível 3 Senão eu não poderia Ter usado realmente É Vou até atualizar Enquanto o Alberon Tá fazendo o ataque dele Eu vou atualizar aqui Porque eu realmente esqueci Foi mal A galera A galera evoluiu de nível Na sessão anterior E eu não atualizei as fichas A telinha aqui Curto alcance A quantos metros? Só pra Nove 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 Como o Ederson Lembra toda 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 A sessão Procuramente Todo mundo né Todo mundo tá na alcance Sim Sim Pronto Então é isso aí Inspiração Vocês agora vão ficar inspirados Com minha música Vocês tem mais um Em todos os testes Descreva Descreva a sua música Qual é a música Que embala o coração Das pessoas Agora É a música de batalha Vamos tocar o terror Nesse bicho de osso aí Beleza Eu saco meu bandolim E começo a tocar Tocar e batucar Porque a música de batalha Tem que ter o barulho do tambor Então Faz os dois Beleza Então Vai fazer somente isso Né Então tem muito mais o que fazer O que requer uma ação Requer uma ação completa Beleza Nemos Segunda rodada Sua vez Bom falei ali pro Balir Não vou proteger Passar correndo Socando Eu olho assim Caralho Ele tá ali na frente Eu alcanço ele Se eu tentar me aproximar Deixa eu ver Cara o Balir tá Tapou a situação aí Não tem como você É O problema é que a criatura Ela Na posição que ela tá Agora Não tem como Se eu tivesse Se eu tivesse feito Minha ação Poderia movimentar ela De uma forma Talvez não faria isso Porque o Balir já tá Em condição de combate Pra caber duas pessoas Você pode se posicionar aqui Se o Balir O Balir não é O Balir não é Bloqueio pra você Você pode vir pra cá Eu posso passar por ele Aí você pode passar por ele Se eu consigo ficar aqui Aqui Ou aqui também pode Não perfeito Então eu 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 vou ali Dou um pezinho Dou um Usa a mureta ali Como apoio Dou um pulo Pulo pra cá E no alto Eu tento espetar A cabeça do bicho Com o Florete Beleza Fazer um Um mini manobra Um mini parkour Tá, beleza Peraí, só um instante Tentar furar o crânio É, isso aí Que eu acho Que eu Acho que a única A única coisa Que eu acho Que eu consegui acertar ele Com esperança Com o dragão de osso A única coisa Que eu acho Que eu consigo Faria sentido Seria Tentar acertar o crânio Vamos lá Deixa eu só Ver aqui O pior que eu não Deixa eu Deixa eu abrir Na página certa Aqui Faz o seu ataque Meu querido Antes de mais nada Qualquer coisa É, vamos lá Deixa eu só Confirmar Que é uma parada Não tá somando Mas deixa eu ver Não somou? Vai, vai Faça as suas Ah, aqui Eu vou olhar aqui Tá faltando os números aí Mas depois eu vejo Não é mais seis? Não, é nove Então, três mais nove Mais seis? Nove? Não, não O bônus é mais nove Caralho Morracha Pronto Já abriu Ele só jogou bônus Pra você então Não, ele jogou Três mais seis Eu não sei porquê Ele não jogou Ah, e tem o mais um Também do Albert Ah não É É, o mais um do Albert Pode resolver aí O Dez Mais um Não, ia ficar treze O Balir Tirou mais que treze Na sua Então, não pega não Deixa eu só Terminar aqui De fazer a atualização Nas fichas Muito bem lembrado aí Pelo brother Deixa eu ver quem foi Que lembrou Só pra agradecer Mais uma vez Foi o Thiago Rio Cadu que é pra você Rio Valeu Ah, deixa eu salvar aqui Minha luta aqui É só mais É, não É mais nove também Ué Pronto Daqui a pouquinho Já vai aparecer com Um level três Da galera Aqui tá mais nove De onde vem esse três Vamos lá Então, errou, né? É E agora Balir Sua vez Lembrando do mais um Do bardo, hein? Aí Já tá mais três Já tá level três É a galera Tá Tá Ah O bônus de ataque Level três É três Né? Vai dois É, metade do nível É mais um ainda Bônus de ataque? Como assim? É que soma Tudo que você é treinado Que você é proficiente, né? O que você não é Você soma mais Metade do seu nível Ah, sim Lá na perícia, né? É Porque não tem mais Bônus base de ataque Não Não confundam A sua perícia de luta Não, parou O fio da arma Que eu tava vendo Como que seja É que eu acho que Quando você usa arma de anão Você ganha mais bônus Ah É O lance do machado E tal Tá Eu não sei porque tem três aqui Eu acho que tem um motivo Eu não vou saber agora Então eu vou tirar esse três Porque eu acho Fica muito forte É muito humildade Tá Eu tô muito forte Eu vou tirar esse bônus de três aqui Porque Eu não sei de onde ele está Ele tá em outros Tá ligado? Na minha skill Aí se eu não dar a parada Tá ligado? Mas o que aparece em outros Vem de Quando Não Ah, tá Em outros é quando a gente escolheu Tipo Eu tenho quatro em Misticismo Em outros Por causa das coisas que eu escolhi Eu coloquei mais dois aqui Por causa de um talento Mas ele não calculou Por isso que eu tô achando estranho Bom Vou botar mais um Do Calma Deixa eu ver se agora foi Eu acho que é os bônus de outros Então Que ele não tá somando Acho que sim Pode ser Ó Esse aqui 14 Devia ser 15 Mais 6 Mais 1 Eu não tô conseguindo aquele bônus de outros Que eu tinha Mais 3 Mais uma vez A criatura Bom Se o primeiro ataque você não conseguiu Esse Muito menos Tem mais um aí do Do coisa Mas É da 15 Também não dá Vou gastar um pouco de mana Eu vou bater de novo Beleza Caraca Meu irmão A primeira você esquivou Na segunda Você já puto Deu aquela carregada Sabe Aí pegou Tome 6 De dano de esmagamento Show de bola Agatha Sua vez Quer dizer Vai fazer mais alguma outra coisa Só tem isso pra fazer Eu sou guerreiro Eu sou pato Beleza Show Luteador 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 Eu vou parafrasear Eu sou maga Eu solto magia e tento atrapalhar a galera Eu vou soltar a daga mental normal nela de novo Caraca Faz o teste de resistência Vai dar bom agora Agora eu consigo E tome stun Por favor Índice 19 Toma Barra R 1 É metade né galera Não Aí você vai rolar o dano normal E eu vou receber metade do seu dano Ou você coloca É Ou você coloca E aí no final você bota Barra dividido por 2 6 Mais 5 Tem que colocar entre parênteses Não Seria bom mas A gente pode fazer na matemática É porque assim Eu tenho mais 5 do arcano de batalha Então soma separado É soma separado Então coloca É bota entre parênteses É roldado E depois a gente soma E dividui É mais fácil Mas aí divide o mais 5 Não 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 de mais 5 não Mais 5 é extra O extra é só o dano O dano do dado a gente reduz Tá 2d6 Foi Deu Nossa É 5 né 5 5 5 mais 5 10 5 mais 5 10 Caralho Mas ela não fica fácil A criatura dá aquela Né E aí Sobe aquela pancada Não Foi o Mais uma vez A daga mental Pega A criatura dá uma balançada pra cá Outra pra lá Levanta Né Porque ela acordou da pancada Que o Não Ela já meio que já tava acordada ali Quando o Balir levanta Ah se bem que o Balir Ela tava Mas se acertou né Na primeira você iria errar de qualquer jeito Mas a segunda se acertou Ela tava Pasma né Então você poderia ter uma Uma bonificação pra acertar ela Mas agora é a vez dela Aí Nessa hora Quando ela toma Oi Tem bonificação Alguma bonificação É Você poderia ter acertado mais fácil Mas não Não ia ser tanto assim Pra fazer dois acertos não Beleza E aí na hora que Deixa eu ver aqui E aí na hora que ela Toma a daga mental na cabeça Ela dá aquela sacudida Levanta E você vê aquele monstro de De ossos Levantando na sua frente E as asas se abrindo E a boca Arreganhando Dá um Tchac Vamos lá hein Olha o Tchac Olha o Tchac Deixa eu ver qual é Deixa eu ver qual é Dessas Eu tenho que lembrar De um tubarão agora Mas O que que foi Tá Beleza Lá vai Desgraça Caraca Eu não acredito Eu Segurei Ah De dano Beleza Na hora que Ela vai pra morder Fechar sua boca Você pega E com a mão Segura Não o crítico ao contrário No caso É o crítico ao contrário E aí na hora que ela vai Pra fechar A boca Em você Te encobrindo Você pega E com a mão Você segura assim E joga ela pro lado Ela não consegue Completar o ataque E ela não tem pra onde Passar por aqui Faça a vez Eu tinha montado Os dois pra ele Alberão Sua vez Minha vez Tá Rapaz Cara Não acredito O meu Ataque Foi um Ah Uma hora Tive que errar Né Paulo Ele tá Ele tá Acertando Faz cinco Sessão É Pô Dá uma Foga Aí Pô Deixa eu ver Aqui É Pô Uma hora Uma hora Sorte e cobre Paulo Tô pensando O mestre Passa A campanha Toda Assolando O grupo Com o Minion De Cobold Aí quando Chega pra lutar Com o Dragão Ele morre Três ataques Sacanagem 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 Acontece 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 Ele passa Mal O cara Sofre Botou Boys Amigo A gente Destrói o Boys É vergonha O grupo Morre com o Minion E na hora do Boys Passa vergonha A gente humilha o Boys Não é nem isso Mas não consegue atacar Tá ligado É bem isso É bem isso Cara Eu vou falar nada Vamos lá A gente quase morreu Com Mano Esquece Paulo Vou gastar um ponto De mano aqui E vou fazer Imagem espelhada Coloca minhas três cópias Aí Vamos lá Alberon Dois Claro É Cara Essa skill É muito Maneira É muito Maneira Puta Merda Murmuro as palavras Mágicas A Ascende E aí Sugem as minhas cópias Para me defender Cara Isso é muito Legal E assim Brincando aqui Com o tabuleirinho Do Ro 20 E tal Dá um visual bacana Pra cacete Beleza Vai fazer mais Alguma outra coisa Não Agora eu só espero Aí Nemus Sua vez Pô Voltou né Cara É só mais um Tá Não É Galera Tá com mais um Foi triste Da outra vez Fazer o que Cara Vou tentar Vou tentar De novo Vou tentar De novo Vou tentar De novo Vou ver se Apertando aqui Nesse Eu dei uma mexida Aqui Vamos ver se Agora tá configurado Vamos ver se Funciona né Mesmo esquema Pulou na mureta Tentando acertar Eita Bônus Não tá certo Mas eu acho Que acertou 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 9 de dano É que minha A minha arma Ela é crítica Com 18 19 20 Ela é crítica Com 18 19 20 É A margem dela Então é crítico Peraí Mas vamos lá Então quanto foi Que saiu de dano No florete Tá errado Deixa eu rolar Mais um Saiu Tem que ser 2d6 Tá Então deixa eu rolar 1d6 Peraí 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 Não acho que saiu Certo cara 1d6 4 Mais 0 Ah é Então rolou o d6 Aí Falta mais um Não sei Não sei Também 13 Beleza 13 de dano Eu tento de novo Só que dessa vez Eu pulo Ele tentou ali Mordeu o balir Então ele deu sopa E eu vi Que a Agatha Tá ali acertando No mesmo ponto Eu aproveitei Falei Já que tá mais fácil Eu tento E cravo ali Dou uma espetada Na cabeça Beleza Na hora que você percebe Você fez todo esse cálculo mental Peraí O balir conseguiu acertar E a Agatha Tá acertando ali No mesmo ponto Na hora que você Presta atenção Você vê que Nesse ponto específico No olho vazado Você percebe Um pequeno Um pequeno brilho vermelho Da parte de dentro Do crânio E aí você Cara Você se concentra Todo Todo o seu tempo De treinamento Com o florete Serviu pra você Pra esse momento Pra esse dia Você Espeta E tira Exatamente A quantidade De pontos De dano Exato Olha só Exato Pra matar a porra Da criatura É gente igual Não tem problema É só você Colocar os cobaldes Ali que a gente se fece Já Eu caio ali Em cima dele Deve se desfazer Os ossos Na hora que você Puxa A criatura Começa A fazer uns Movimentos Com uns frames Diferentes Que vocês não conseguem Entender Ela bate Na parede Que tá ali atrás Na hora que ela bate Ela se esfarela E vira pó Caramba Vira pó Já olha Olha se balia Fica ali Alerta Olha ali Tipo Puninho Se não tem Mais nada Eu tipo Tô achando estranho É fácil demais Assim Amigos Enguarda Eu tô Tão 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 Beleza 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 E aí a criatura Desfaz em Ó Pelo menos agora temos tempo pra olhar os corpos com calma Já que O que podia nos atacar não vai mais É Dá aquela empurrada com o pé nesse corpo aqui pra ver se é ele Tá ligado? Nesse corpo aí quando você dá uma balangada você percebe que é um trogue Não acho que ele é Eu falo assim Só que é de doera E aí quando vocês começam a analisar os corpos Cada um no seu tempo Vocês percebem que não há mais perigo aí em cima desse lugar Vocês começam a analisar que são corpos de animais da floresta Aranhas Outras criaturas Vocês encontram um cobalde ou outro Corpos de humanos Vocês talvez encontram em alçadas Caso vocês tenham algum conhecimento pra isso Mas assim De corpos e vísceras recentes De humanos vocês não encontram Vocês vão encontrar mais de trogues e de cobaldes Perfeito Acho que é um Bem que vocês saíram daqui em cima É Sobrou a porta misteriosa Só por a gente contar Ali no ninho do bicho tinha alguma coisa ou o mestre? Tinha as ossadas daqui Que formavam ele Mas depois Só o pó Aí eu Olha assim Não entendi Se a gente Tipo parar e Verificar bolsos e tal Das criaturas mortas aqui Não tem nada não Não, não Vocês procuram nada que seja aproveitável Beleza Bom Vamos então na porta Meu Deus Beleza Então vocês vão descer lá pra aquela porta Aquela porta misteriosa Que não tem nada nela Primeiro andar Exatamente A gente só fala assim Foi chegada Eu sabia Eu sabia amigos Que No final da conta Teríamos que abrir essa porta Fiquem atentos É Mas fiquem atentos Porque eu acho que A treta é grande É o Tipo Olha o pessoal Bem preparado ali E eu com Meio com Com um pouco Parte do cotovelo assim Já na porta Saca Eu meto a mão pra abrir E já Saca Meio que Preparando pra Ver alguma coisa De dentro Pra atacar Beleza Quando você Dá a cotovelada Pra abrir a porta É A Agatha Ela sente um queimar No peito Quando ela percebe É O amuleto Mágico dela Instintivamente Ela Põe a mão no peito Estica a mão Fecha os olhos E estica a mão Você percebe O olho dela Ela brilhar E na hora Que você Dá a cotovelada Você vê Chamas Vindo em sua direção E você Vem cá Você com certeza Viu o criador Na sua frente E você Ia explodir Só que na hora Que as chamas Vai pra bater Você E iria se espalhar Pra todo mundo Ela faz Uma curva E você Quando você Acompanha Em câmera lenta As chamas Vindo em sua direção Você vê A Agatha Segurando A chama E a chama Vindo E é Como se ela Estivesse Absorvendo Toda a energia Do fogo Que tinha sido Despejado No momento Em que você Tentou abrir A porta A Agatha Tá ali E vocês Sentem o calor Esquentando A água Que tava Né Porque essa Essa área Onde vocês Estão Tá toda Lagada Pelo mangue Que é a região Você vê a água Evaporando E a Agatha Com os olhos Brilhando Uma energia Mágica Sobrenatural Que vocês Nunca viram Ela fazer Ela sugando Toda a energia Todo o fogo Que tinha sido Disparado Pela porta Por um instante Vocês só sentem O calor A sala Onde vocês Estão Não tem mais Água Foi toda Evaporada E vocês Vem a Agatha Voltando Do nada Ela volta Assim E ela Comenta Eu falei Que essa porta Era perigosa Ou qualquer coisa Do tipo Meio que não Não lembrava Do que Eu não lembro Do que aconteceu Meio foi instintivo Ou eu senti alguma coisa Não Você Assim Foi instintivo Você lembra O que você fez Porque foi uma reação Na verdade Do seu item de poder Do seu Do seu amuleto E aí na reação De você pegar o amuleto Que tava queimando No seu peito Você Fez isso E conseguiu Extrair o mal Da explosão Do que iria acontecer Ali pra você Tá O cotovelo Não é na porta A porta Provavelmente Meio entreaberta Ainda Sabe Se eu olhar pra dentro Eu olho pra ela Porra Eu olho pra ele Tipo Sabe quanto você faz Assim Tipo Tira poeira Né Vé Manda uma de Luke Skywalker Né Beleza A sala É isso aí É só armadilha Filha da mãe Não Na verdade não Porque eu esqueci De colocar Uma besteirinha aqui Aqui Opa Cadê o ping Aqui Nesse ponto Você percebe Que tem uma Uma descidinha Bem Bem Chifrim Bem Mambembe Uma escadaria Descendo Pro subsolo Tava Vamos lá Né Olha de volta Eita Ólbero Agora vamos ter Cantar no buraco É Não Alagado Esse local Parece meio que Porra Parece meio seco É, não, não tá tão alagado assim, dá pra ver o buraco, não tá, a água não tá escorrendo pra dentro nessa área aí. Tá mais seco aí. Agora então, né? É, agora mais ainda, é, exato. Eu olho e o pessoal falo, temos outros caminhos, então, sou o primeiro a descer, mano. Beleza. Vocês começam a descer e vão adentrando pra esse buraco e percebem que estão, é um túnel escavado, um túnel escavado. As escadas, elas foram escavadas também ali no barro, no chão e por ali vocês vão descendo e descem uma, uma, um considerável tempo. Vocês vão descendo, vai escarecendo cada um de vocês que tá com suas tochas, vocês percebem a estrutura de barro, cara, vai um do lado do outro. Assim, um do lado do outro não, desculpa, um atrás do outro, muito apertado. Ô, Paulo. Hã? Só uma observação aí, falaram que faltou calcitrã B12 aí pro dragão. Sacanagem, sacanagem. E aí vocês vão descendo até o momento em que vocês chegam no final e vocês descem bastante. Vocês percebem que vocês estão, vocês passam alguns bons minutos descendo sem nenhum perigo. Apesar de perceberem que a estrutura dessa escadaria feita no barro, no chão, e aí aos pouquinhos ela vai se transformando em rocha. Que tenha sido levemente precária. Quando vocês finalizam as suas descidas, depois de muitos minutos caminhando pra baixo, vocês estão numa espécie de... Um corredor um pouco mais largo. Completamente escuro, a não ser devido à iluminação das tochas de vocês. As paredes, todas, vocês têm uma mistura de rochas naturais da terra. Como também um pouco daquela terra arenosa, raízes penduradas no teto, alguma coisa do tipo. E um corredor à frente. E aí E aí